O Pai Taon Vem no sigilinho Eu vou te dar uma pegada diferente Eu boto atrás, de ladinho e na frente Eu vou te dar uma pegada diferente Eu boto atrás, de ladinho e na frente Vem, vem, vem mulher Eu vou te dar o que você quer Vem, vem, quer deixar de drama Se quer amor, brota logo na minha cama Vem, vem, vem mulher Eu vou te dar o que você quer Vem, vem, me deixa de drama Se quer amor, brota logo na minha cama O Pai Taon, só querendo paz Eu gosto de mulher demais E se der mole, eu vou pegar você E vou levar direitinho pro AP O meu AP é escondidinho Eu faço amor, bem no sigilinho Eu vou te dar uma pegada diferente Eu boto atrás, de ladinho e na frente Eu boto atrás, de ladinho e na frente Eu vou te dar uma pegada diferente Eu boto atrás, de ladinho e na frente Vem, vem, vem mulher Eu vou te dar o que você quer Vem, vem, que deixa de drama Se quer amor, brota logo na minha cama Vem, vem, vem Vem, vem mulher Eu vou te dar o que você quer Vem, vem, vem delícia Se quer amor, brota logo na minha cama Chama, 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 chama Chama, chama, chama pai O pai tá bom O pai tá bom O pai tá bom